CANTAR PARA NÃO JORÁ Vivo cantando, escondendo a minha dor Conservo ainda um sincero e grande amor E os meus prantos parecem não ter mais fim No entanto eu padeço e não tens pena de mim Vivo cantando, escondendo a minha dor Prever para esquecer o nome daquela ingrata que vem do céu Prever para iludir CANTAR PARA NÃO JORÁ Prever para esquecer o nome daquela ingrata que vem do céu Se algum dia tiver de mim compaixão Que alegria vai ser no meu coração A sua volta é o meu sonho dourado Eu vou viver sorrindo e esquecerei o passado CANTAR PARA NÃO JORÁ Prever para esquecer o nome daquela ingrata que vem do céu COMPANIO CANTAR PARA NÃO JORÁ CANTAR PARA NÃO JORÁ A CIDADE NO BRASIL